Continuando com o programa Diante da Nossa, vamos continuar a apresentar imagens daquela bonita festa que temos organizado anualmente para um grupo de amigos aqui na adega do Bataclan ou da família Correia. Foi o cantar às estrelas com o grupo de amizade. As portas já abriam toda a neve a uma boca. É o óbvio por amor, a paz tem que estar com a terra. Foi tarde, caiu no fundo com a mão de manhã também. Houve muita animação e divertimento com os amigos da adega do Bataclan durante a tarde do cantar das janeiras pelo grupo de amizade. Aplausos Tivemos cantares, houve baile, descarradas, gargalhadas, boa comida e boa pinga da Casa Bataclan. Aplausos Tivemos 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 Amém. Todos participaram no convívio e até cantaram com o grupo de amizade. Amém. 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 à moda dos Açores. 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 meu amigo, que esta vida é mesmo assim, e umas palmas para a cantadora, que as mesmas servem para mim. Mais bailo e a despedida do grupo de amizade neste convívio anual de Cantares, às janeiras, na adega do Bataclando, David e Quitério Correia. Cantares E vira, vira, vira... É sempre uma tarde ou uma noite muito divertida. Este ano, por acaso, foi num domingo à tarde que foi possível estar reunidos e de ter a presença do Grupo de Amizade. Se não houver o Grupo de Amizade, realmente não é festa. A gente precisamos daquelas bonitas vozes, simpáticas, pessoas da Ribeira Quente e não só, que vêm sempre com as suas músicas originais do Mestre Ferramenta para a Dega do Bataclan. Obrigada a todos e obrigada também ao David e à Quitéria por nos utilizar, deixar, usar sempre a Dega do Bataclan para este evento já há um grande número de anos que fazemos isso. Agora temos mais bons conselhos e logo a seguir eu vou conversar com o Sr. Armindo Silva, uma conversa que eu tenho a certeza que vão gostar. Fiquem mesmo.